3 a 0 Bola boa, 1-3 Sacou o Tarvinho, boa recepção Bom pico para trás O saque Bom pico 3-5 Recepção na volta a vir Bola vem de graça Bora Será que vem? Vem, vem, vem Bora Bola fora 4.4 Bota vinho, bota vinho 4 Marcelos 5.56 Só para lembrar aí que o Marcelo vem de Goiânia Discutou um belíssimo campeonato lá Ficou em quarto lugar, se não me engano Bola fora Virada de quatro Geraldo e Verso Neto e Zero Placar do jogo Primeiro sete já foi Vitória de Tarzan e Barcelos Boa bola Boa bola, Luciano 9-5 Olha o que esse cara está aprontando Bota água, vai vir lá Você vai lá Boa bola, 10-5 Sexto ponto Sexto ponto 6-10 Boa bola, Tavinho 11-1 Boa bola, Tavinho 11-6 Brasil vai ter dois representantes O Qualify começa agora mês que vem Pela Liga Nacional de Futebol Boa bola, 20 duplas Disputando duas vagas Brasileira 12-7 Vamos desplacar do jogo 8-12 Agora Boa bola, Tavinho 13-8 Placar do jogo 13-8 No saque Tavinho Sacou em Tarzan Levantou o Barcelos Deu defesa do Tavinho Trabalhou na rede E Deu defesa do Barcelos Será que vai agora, Pancadão? Placar do jogo 14-8 Tavinho Tavinho no saque Vamos lá Placar do jogo 15-8 Bom defesa do Luciano Tchau 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 Obrigado.